Valendo! Globo carregado embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. O sorteio da Lotofácio começando. Primeiro número sorteado azul número 15. Bola azul número 15. Bola laranja número 19. Laranja 19. Bola azul 05. Azul 05. Mais um número chegando. Bola vermelha número 11. Vermelha 11. O que será que vem por aí? Está na tela. Bola amarela 02. Amarela 02. Foram sorteados cinco números. Faltam 10. Você ainda tem muitas chances. Bola laranja 09. Laranja 09. Você leva prêmio a partir de 11 acertos na Lotofácio. Bola preta 07. Preta 07. Lotofácio último sorteio da noite. Boa sorte para você que apostou. Bola rosa 06. Rosa 06. Amanhã às 19 horas tem sorteio da Loteria Federal e na faixa das 20 horas mais milionária e os demais sorteios desta quarta-feira. Bola preta 17. Preta número 17. Calma, você ainda tem chances. Bola vermelha número 21. Vermelha 21. Já foram sorteados dez números. Faltam cinco. Loterias Caixa. Já pensou? Bola rosa 16. Rosa número 16. Vem sorte, vem sorte. Bola branca número 20. Branca 20. Este prêmio pode sair para você. Mais um número chegando. Bola vermelha 01. Vermelha 01. Faltam dois números. O globo girando você, chamando a sorte, chegando bola amarela número 12. Amarela 12. E agora na velocidade do globo, décimo quinto e último número da Lotofácio. Bola verde 03. Verde 03. Vamos conferir as 15 dezenas sorteadas no concurso 3.017 da Lotofácio. As dezenas sorteadas foram 15, 19, 05, 11, 02, 09, 07, 06, 17, 21, 16, 20, 01, 12 e 03. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a...